O que é que eu vou fazer? 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 O que eu vou fazer? O que é 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 que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que é 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 que eu vou fazer? E não ativar, adaiatrapa, me ague naia Adaiat, sayane adaiat, mamai paris saia Mamai paris saia, mamai paris saia Mata tetan saia, mamai paris saia Mamai paris, mamai paris, paris saia E não vai paris, para RA Productions Mamai paris, mamai paris saia, mamai paris saia Mamai, adaiat, adaiat, kamu adaiat saya Adaiat, mazikano, mazikano, mazikano Adaiat, mazikano ku saia Adaiat, mazikano ku saia Adaiat, adaiat, adaiat mani Adaiat, adaiat, adaiat Di kayaan langgani dalam biketok Nunggang mimpi pada hari sapeku Nunggang mimpi pada hari sapeku Nunggang mimpi pada hari sapeku Adaiat, mazikano ku sapeku Tchau. Obrigado.